As crianças fazem as coisas geralmente sem noção do porquê que não pode ser feito, tá? É a mesma coisa da questão das drogas. Ah, eu vou impedir o meu filho de usar drogas, eu vou prender o meu filho em casa e não vou deixar meu filho pra nenhuma festa. Funciona? Não, ele vai pra festa escondido. Sim, tem que dizer, mas teu filho vai pra festa escondido. Ele vai namorar escondido. Ele vai fazer escondido porque proibir não funciona. Então não adianta você também proibir a criança de roubar. Olha, não pode roubar, você tá proibido de roubar. Porque não vai funcionar. Sabe o que vai funcionar de fato? Você sentar com essa criança e explicar pra ela as consequências daquilo. Você explicar pra ela o porquê que aquilo não é legal. Explicar pra ela os dois lados, tá? Você chega pra ela e explica, olha, quando os outros roubam as nossas coisas, a gente fica triste porque a gente gastou dinheiro pra comprar aquilo, porque aquilo era importante pra nós, porque aquilo tinha valor pra nós. E as pessoas não podem pegar coisas que não são delas. Se um amiguinho vem e pega um brinquedo que é seu, você vai ficar magoado. Você vai sentir falta daquele brinquedo. Você não vai gostar que façam isso com você. O seu amigo também não gosta que façam isso com ele. E na nossa sociedade, filho, o que acontece é que pessoas que roubam, elas são excluídas da sociedade, elas vão presas. E a criança precisa saber disso, porque essas são as consequências naturais. Isso não é uma mentira. Na sociedade, o que acontece com pessoas que roubam e são pegas em flagrante, ou são acusadas disso de alguma forma, elas vão presas. E ninguém quer ir preso. Só que teu filho precisa saber disso, ele precisa saber que isso é ruim. Entende? Então é você sentar e explicar. Escuta, quem comete crime, porque roubar é um crime, quem comete crime na sociedade vai preso. Essa pessoa fica longe da família, essa pessoa fica longe dos amigos, essa pessoa sofre na cadeia, ela não pode sair, não pode passear, não pode fazer coisas que ela gosta. E quando ela sai da cadeia ainda, ela sofre preconceito na sociedade. Depois é difícil para ela arrumar emprego, enfim. Você explica para o teu filho o que acontece com as pessoas que cometem crimes. E explica de verdade. Não é explicar em tom de ameaça. Se você fizer isso, você vai preso. Você explica o que acontece. Filho, pessoas que agem assim, pessoas que fazem mal para os outros, que machucam os outros, que roubam as coisas, que fazem mal para a sociedade de um modo geral, elas vão presas, idealmente falando, né? Elas vão presas. E preso não é legal. A cadeia não é um lugar bom. A cadeia está cheia de pessoas que fizeram coisas ruins e que ninguém quer estar por perto. Porque as pessoas sentem medo. Vai que ele rouba alguma coisa. Vai que ele me machuca. Então, explicar para o teu filho as consequências reais daquilo que ele faz. Porque se a criança souber que o roubo não é uma coisa boa porque machuca os outros, prejudica os outros e porque tem uma consequência por trás disso, que isso na sociedade não é aceita, você ajuda essa criança a formar as noções éticas e morais dela. Porque eles não nascem sabendo disso. Eles não nascem com noção ética. A gente precisa aprender ao longo da vida. A gente não nasce com noção moral. E cabe aos pais ensinar. Então, não é por meio do castigo, não é por meio da bronca. É devolver um objeto, reforçar com o teu filho que ele é uma boa criança e explicar para ele, filho, isso é errado por esse e esse motivo. E quem faz isso, acaba acontecendo isso e isso. Acaba sendo assim e assim assado. Acaba fazendo dessa e dessa forma. Do mesmo jeito, você faz com drogas. Você não vira para o teu filho e fala Olha, você não vai usar drogas porque a mamãe não deixa. Você não vai usar drogas porque o papai não deixa. Não tem nada a ver com a minha mãe deixar ou com a minha mãe não deixar. Porque você não vai estar grudado 24 horas com o teu filho. Então, você não sabe o que ele está fazendo em todos os momentos. Drogas não tem a ver com o papai deixa, a mamãe deixa. Drogas tem a ver com você estragar a sua vida. No momento em que você vai falar sobre isso com o teu filho, não é Ai, filhinho, não pode. É menino, se você fizer isso, você vai estragar a tua vida. Você vai acabar com todos os seus sonhos. Porque drogas acontece isso e isso e isso. Aí você vai lá e pega no Google foto de pessoas drogadas. Vai lá e pega no Google história de pessoas que perderam tudo para as drogas. Porque drogas, vício em drogas, é uma coisa que devasta famílias inteiras. A pessoa perde a família, perde os amigos, perde o emprego, perde tudo e muitas vezes morre. Ou muitas vezes leva uma vida assim miserável, com o perdão da palavra, mas essa é a realidade. E teu filho precisa saber, não é? Ai, a minha mãe não deixa eu usar droga. A minha mãe nem é que tá. Você pode ter certeza que quando teu filho for usar droga ou quando forem oferecer droga para o teu filho, você não vai estar do lado. Porque ninguém vai chegar com você ali do lado e querendo oferecer coisa para ele. Vai ser no momento em que você não vai estar com ele. E no momento em que você não tá com ele, ele precisa fazer as escolhas dele. E ele só consegue fazer as escolhas dele se ele tiver noção de consequência. Eu vou recusar as drogas porque eu sei que se eu usar, eu vou acabar com a minha vida. Eu quero acabar com a minha vida. E aqui ele faz uma escolha. Ele tem que saber das consequências, gente. Consequências das coisas. É por isso que castigo não funciona, que ficar brigando não funciona, deixar criança mesmo sem videogame não funciona. Nada disso ensina consequência. O que ensina consequência é você sentar e explicar. É assim, assim, assado por esse e esse motivo. E deixar com que a criança faça escolhas na vida dela e viva as consequências dos atos dela. E isso a criança só aprende por meio da prática. É nas pequenas escolhas do dia a dia que o teu filho aprende a fazer escolhas melhores.